Oh, 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 oh Você olha o que eu vou Eu sei que é que não me quer Eu sei que é que não quer mais Os poucos eu sei que na noite eu sou da roda Olha o mundo que eu tenho Sinto o mundo final Eu sou o primeiro que eu não sou de carnaval Eu sou o primeiro que eu tenho